E aí, amigos do Teodoro e Sampaio, pra todo o Brasil, vamos falar o telefone da Garça, 0 operadora 11-3223-0198. Eu tô acompanhando você. Antes que você fale, deixa eu terminar de moer o bico. Deixa eu moer o bico primeiro. 0 operadora 11-3223-0198. Por exemplo, eu sou uma dupla sertaneja. Você tem uma dupla? Eu tenho uma dupla. A dupla de um. Eu quero começar a sofrer. Eu falo assim, eu quero gravar. Quer gravar? Como é que faz? 0 operadora 11-3223-0198. Não. Você liga lá e você vai gravar já. Eu quero divulgação. Mesma coisa, 0 operadora 11-3223-0198. Eu vou dar um telefone também de Belo Horizonte, tem um divulgador lá. Tem. Eu tava divulgando agora o Bilal. É. O Dudu Nunes. Ele conhece bem o Bilal ou não? Ele já montou no Bilal ou não? Não, ele montou. Já montou. Montou e não conseguiu parar em cima do bico. Nem não. Muito liso. E o pitoco por baixo é um problema sério, viu? Bom, vamos dar um alô todo especial para todo o Brasil e agradecer a grande audiência, viu, Marcelo? Todas as pessoas onde eu estou passando já há algum tempo em todas as cidades. Fala para o Marcelo, manda um abraço para nós. Aí, Marcelo, eu tô trazendo um recado. Mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço. Você tá falando de abraço. Mandar um abração especial para o pessoal lá do Noroeste do estado do Paraná, onde nós estamos lá em Cascavel, tá passando o nosso programa lá, o pessoal tá curtindo o nosso programa. Um grande abraço para todo o pessoal de Cascavel e toda a grande região que assiste o nosso programa. 260 municípios que pertencem ao sinal da Band de Cascavel. Um grande abraço a todos vocês aí. Muito obrigado, viu? E também... Pelo carinho. Agradecer a todos os prefeitos de todo o Brasil que estão ligando para o programa, querendo vir ao programa, fazer uma entrevista. Olha, as portas estão abertas para todos vocês, viu? Contratantes de todo o Brasil, nosso muito obrigado. Animadores de programas de todo o Brasil, muito obrigado a todos vocês que divulgam tanto a música sertaneja. Vocês vão começar a receber, a partir de agora, o novo trabalho do Teodoro Sampaio. É o disco número um e o disco número dois. São 43 músicas. Muita música. Muita música boa. Tem música para dançar, música apaixonada. Tem o homem do rádio. Ninguém conseguiu fazer esta homenagem. E nós fizemos uma homenagem muito boa. Fizeram a homenagem para o homem do rádio. O homem que ajuda a divulgar. Isso. É verdade. Bom. E agora nós também estamos levando para todo o Brasil uma gravação antiga que regravamos agora, uma música de sucesso, a Boate Azul. Boate Azul. Boate Azul. Está levando a dona? A do Joustu, ela participa. Eu estou levando o compadre meu também para tomar conta da produção desse negócio. Então, o compadre meu, eu vou levar ele. Viu? Agora nós vamos cantar. Como é que canta se não pode falar nada na música? Como não pode? A música é não diga nada? Como é que vai cantar a música? É para a mulher não dizer nada. É só ele que fala. É meloda muda. Que nem eu tenho um amigo que faz a entrevista e ele mesmo dá a resposta. Vamos lá. Teodoro e Sampaio. Música nova, hein? Não diga nada. Apaixonada demais. Fique calada, não diga nada, que é melhor para nós dois. Critica tudo o que faz. Critica tudo o que faço e não é nem só a ombra da mulher que já foi. Tudo o que fala e tudo o que faz só me desaponta. Para você eu sou nada. Para você eu sou nada, só estou nesta casa para pagar suas contas. Simplesmente adeus, vou pegar o que é meu e você fica aqui. O mundo é grande, não sei quando e nem onde, mas vou ser feliz. O presente nos mostra que no futuro só vamos sofrer. Estou indo embora, já chegou a hora de você me perder. Fica com suas crises e com seu mau humor. Deve haver no mundo alguém que me queira do jeito que eu sou. E se arrepender, sentindo falta de mim. Pode chorar a vontade e morrer de saudade. Hoje marcou nosso fim. Simplesmente adeus, vou pegar o que é meu e você fica aqui. O mundo é grande, não sei quando e nem onde, mas vou ser feliz. O presente nos mostra que no futuro só vamos sofrer. Estou indo embora, já chegou a hora de você me perder. Fica com suas crises e com seu mau humor. Deve haver no mundo alguém que me queira do jeito que eu sou. E se arrepender, sentindo falta de mim. Pode chorar a vontade e morrer de saudade. Hoje marcou nosso fim. E se arrepender, sentindo falta de mim. Pode chorar a vontade e morrer de saudade. Hoje marcou nosso fim. O que é bom durar pouco é demais logo em jogo. Acabou. Como diz aquela moda do Marcos Paulo, bora? Bora. Bora andar de mobilete. Tô foda. E se for de caminhonete? Só se for agora. É, bora. É, mas agora não tem que ir embora. Nem de caminhonete, nem de mobilete vai dar pra nós andar. A todos vocês, um abraço do Teodoro, abração do Sampaio. Fiquem com Deus. E até o próximo programa, se Deus quiser. Marçando o Teodoro. Um abraço, gente. Um ótimo final de domingo. Uma semana abençoada por Deus. E você sabe, semana que vem tem mais Amigos do Teodoro e Sampaio. Tchau, gente. E até lá, se Deus quiser. É Bilal pra lá, é Bilal pra cá Pobre do meu boi, não vai aguentar Essa mulherada tá ficando louca É o dia inteiro com Bilal na boca E até lá, se Deus quiser.